O São Paulo tem levado a melhor contra o Palmeiras. Na verdade tem sido ao contrário. Não, tem ganho no Alias e perdido foi, até é verdade. Embora ano passado tenha tomado um 5x0 no Alias, mas nos que interessou mesmo, o São Paulo ganhou no Alias Parque. É, e para nós e para o Santos seria interessante. Eu, por isso que eu digo para você, eu sou da seguinte opinião, que o Santos não tem que poupar para o jogador para domingo. Porque o Santos está disputando sim a primeira classificação geral. Agora estão em números iguais, o Palmeiras está com 24 pontos, o Santos é o segundo com 22 e o São Paulo é o terceiro com 18. Então não tem garantido já também a segunda posição. Então estão fazendo essa avaliação. O Bragantino tem 18 também. Se o Santos ficar com 22 e o Bragantino ganhar e for para 21, na última rodada o Santos pode terminar em terceiro, por exemplo. O Santos pega a Inter de Libera e o Bragantino... É, o Bragantino agora, sábado. E se o Palmeiras perde do São Paulo, que não é fácil, mas também não é impossível, o Santos ganha o próximo jogo e que vale o Santos ter uma vitória a mais. É, então o Santos precisa ganhar. O Santos precisa ganhar. Então não tem essa história de, ah, o jogador está com o CK alto. Vou dar uma de ruim agora aqui na mesa. Pô, segundo mês do ano, o jogador já com o CK alto. Pelo amor de Deus, tem uma projeção de 10 meses para o ano. O Santos tem um calendário muito restrito esse ano. Se o Santos chegar à final, acho que são de 52 a 54 partidas que o Santos faz nesse ano. Tudo bem que a média de idade do Santos subiu bastante. Mas pelo menos a diretoria vai ter que ter essa observação, porque não dá para ficar sem os dois meses de ligação. Tanto o Cazares, que deve retornar nesse próximo jogo aí, mas quanto tanto o Juliano, que está sendo guardado lá para as quartas de final. Mas tem que pôr o que tem de melhor, porque se o Santos tivesse pré-libertadores, libertadores ou tivesse na Copa do Brasil, esses caras teriam que estar jogando. E o Campeonato Paulista desse ano vale e vale muito, porque o Santos só tem essa e a Série B para disputar. Então eu não vejo razão para ficar poupando jogador somente se o Palmeiras ganhar do São Paulo. Aí você, na última rodada, não tem muito o que fazer, porque o Palmeiras joga em casa. Aí você faz as experiências. Mas se o risco for muito alto, eu pouparia. Cara, porque imagina você chegar no mata e depois... É a semana inteira. Cara, mas aí eu não trabalho lá para entender isso. Mas assim, a questão é, estoura o cara agora, aí chega no mata, que não é mata-mata. Fica sem o jogador. E aí, o que adianta? Ficar em primeiro do grupo.